Fala, fala galerinha! Eu sou o Marberto, esse é mais um elefante literário, e hoje a gente veio trazer a série Que Tiro Foi Esse? Que Tiro Foi Esse? É impossível você falar que tiro foi esse e não vir nas cabeças. Que Tiro Foi Esse? Não tem como. Ok, minha gente, essa música nos últimos dias tem tocado mais do que qualquer outra música em toda a sua vida E você com certeza já vai ter ouvido. Aí quando vê as pessoas vão pra ouvir. Não, mas você vê um meme, qualquer coisa, e você só vai ouvir isso no carnaval inteiro. Sim, pois. Que gente tá batendo na porta. E já não aguento mais. E meu Deus do céu, já não aguento mais. Achei ótimo essa moça assim, tipo, uma música legal. Assim que lançou, no primeiro dia depois, já não aguentei mais. Mas tudo bem, vamos pra frente. Essa tag foi criada por Thaís. Isso, Thaís, nossa criada. Thaís Cavalcante. E resolvemos fazer, porque enfim... Por quê, né? Thaís Cavalcante. A gente achou legal. A gente achou legal. Isso são cinco itens, então vamos lá. Que Tiro Foi Esse? Um Tiro Que Te Deixou No Chão Morto Estatelado. Eu não falo tanto sobre esse livro aqui no canal, só que com essa tag eu pensei que eu deveria falar. Porque é um Tiro. Um Tiro esse livro, que é No Escuro, de Elizabeth Haynes. E, gente, ai, eu não tenho nem palavras pra definir esse livro. Ele traz ali uma questão de um relacionamento abusivo, um toque, um negócio... É meio pesado. É um pouco pesado. Eu entendi. E esse livro é tão pesado, que foi muito louco, ele me trouxe sensações físicas. Eu fiquei cansada. Não sei, foi um negócio muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui parar de ler. Foi um negócio bizarro. Eu engoli esse livro. E eu não vou saber a definição do meio da história, mas, tipo, se alguém tiver a oportunidade de ler, leia, porque não pode se arrepender. É um livro muito intenso, porque ele é narrado em primeira pessoa, e a protagonista tem essa, tipo, toque e coisas do tipo. E você fica louco pensando como uma pessoa que tem toque tem que verificar se a porta tá fechada, não sei quantas mil vezes. É, tipo, muito surreal. Sério. É muito, muito, muito bom. E realmente é um Tiro. O livro que eu vou indicar é Coração de Aço, de Brendan Sanderson. Eu dei esse livro agora, em janeiro, e foi, minha gente, um livro que eu não esperava. Na verdade, eu esperava, porque as pessoas sempre... Não vi nenhuma pessoa falando mal dele, tu viu? E eu não vi. Eu não vi nem falando. Falando mal, só que eu pensei, tipo, ai, um livro de super-heróis, não sei o quê. Todo tipo, todo filme de super-herói, eu sempre dou 3 estrelas e meia, 4, assim. É só porque eu acho legais, mas, nada, esse livro simplesmente foi um livro favoritado, 100%, 5 estrelas, perfeito. Que livro massa! Muito legal! A construção de mundo é super legal, os heróis são legais. Os heróis, na verdade, não são heróis, né? Eles são vilões. Anderóis. É. Samba na cara da inimiga. Um livro que foi o melhor de todos em algum gênero específico. O livro que sambou, na cara de todos os outros livros, eu vou dizer agora qual foi. A Casa do Céu, de Amanda Lindhout e Sarah Corbett. Essa aqui é uma não ficção, é uma autobiografia, na verdade, de Amanda Lindhout. Sarah, eu acho que na verdade é escritora que a gente tem que escrever, né? Deve ter sido alguma coisa assim. Gente, esse livro é perfeito. Amanda, ela quando jovem, gostava de explorar o mundo, vamos dizer assim, resumidamente. Ela trabalhava como fotógrafa, fotojornalista, freelancer. E ela é sequestrada quando tá em uma temporada na Somália e vai contar todo o tempo que ficou lá em cativeiro, que foram 460 dias. Inclusive aqui, na capa do livro, tem uma carta verdadeira que ela escreveu enquanto tava presa. É um livro, xixi, eu me arrependo, agora só de falar, muito emocionante. É um Samba! Samba! Pois eu vou falar aqui uma nossa informação sensacional, que é O Sentido de O Fim, de Julian Barnes. A gente já falou sobre esse livro aqui no canal algumas vezes. É um livro super curtinho, rápido de se ler até. É aquela coisa, né? Pra contar a história dele e tal, só que os temas que são abordados principalmente com relação à memória, né? Tipo, o que são as memórias? Porque as memórias são muito relativas. Eu acho isso sensacional, porque as memórias que você tem, são diferentes das memórias que as pessoas têm, mesmo sendo do mesmo acontecimento. É muito louco isso, pô! Diga aí! E esse livro fala muito sobre isso e, ai, é muito bom! Desfila com as Amigas, uma série, trilogia ou duologia que é incrível do início ao fim. Eu descobri mais uma vez... Não, eu descobri não. Eu cheguei a uma conclusão que eu chego sempre, porque eu não li muitas séries na minha vida. Mais uma que eu gosto, assim, que eu parei pra pensar, foi Jogos Vorazes, sinceramente. Assim, por mais que o final seja polêmico, muita gente não gosta, não sei o quê, eu acho, ok, tipo, eu gosto. Eu acho que os primeiros são melhores, são? Mas eu gosto do fechamento e da trilogia como um todo. A série que eu gosto, que eu acho muito legal, não tenho mais nenhum livro aqui em casa, porque eu vendi todos, é a Saga do Tigre, que são cinco livros mais um conto, que vem antes do primeiro livro, só que foi lançado depois, enfim. Só que eu li todos, assim, assim que saí eu procurava ler, assim, dos estrelos e quatro estrelas. Sempre reclamei da protagonista, sempre reclamei, porque era um saco, a menina mais chata que eu já vi na minha vida. Mas a série como um todo era maravilhosa. Sempre tem uma ressalva, né? Sempre tem. É maravilhoso, mas sempre tem uma ressalva, mas... É, eu acho que é. É assim mesmo. É, também, se for muito bom, acho que não é bom, então, no moço físico. Eu cheguei. Quer causar. A gente causa. Calma. Pela velha frase. A velha não, mas eu aprendi, enfim. Um livro que você amou ou odiou e a maioria das pessoas discordou de você e teve uma ideia diferente. O livro, minha gente, que todo mundo sempre amou, sempre me recomendou, eu tentei ter uma chance, eu juro, mas não deu pra mim. Foi As Crônicas de Nárnia. Eu lia o primeiro livro, né? Chama livro. São vários livros, As Crônicas, enfim, que tinha ali dentro. Li a primeira, foi interessante, não sei o que. Comecei a segunda, né? Era uma coisa... Não sei. Não tive paciência. Não tive paciência pra passar por toda aquela situação que eu previ que ia passar. Com aquelas crianças, se envolvendo em aventuras. No meu caso, eu fiquei em dúvida. Por quê? Duas coisas. Na verdade, os dois livros que eu pensei foram Crepúsculo. Só que assim, eu tenho pensado também em Diário de Vampiro. Em 2011, eu li e gostei muito. Eu lembro que tu falou que gostou. Eu acho uma narrativa mais fluida que Crepúsculo. Só que, eu não sei se isso tem a ver, a prova que vai ter, com a minha idade, né? Porque enfim, eu li com 16 anos na cara, minha gente. Pelo amor de Deus. Tava começando a ler, tipo, era outra vibe. Então eu vou deixar aqui... Tem a pena. Diário de Vampiro, na época, eu gostei. Tinha que fazer quase 10 anos isso. E Crepúsculo eu li agora e não gostei. Mas isso é uma coisa boa. Você pode dizer assim, eu mesma tinha uma opinião favorável e agora tenho uma negativa. Então eu mesma me contradiz e opus a opinião. Não sei. Pode ser que eu leia Diário de Vampiro hoje e a João Bosta? Pode, lógico. Acho que eu tenho que amar. Isso é muito relativo, minha gente. É mais pra provar aqui que é tudo uma questão de tempo e vibe e é tudo relativo. Quem olha o nosso bonde pira? Um livro que você pira só de olhar a capa. Alguém tenha dúvidas que a Dark Side não ia entrar? Ninguém tenha dúvidas. Não sei. Eu acho que não. Olha isso. Minha gente, peraí que eu nunca tinha visto esse livro. Alguém na minha vida. Caramba! Vai de real! O quê? Meus olhos chebem lágrimas agora. Mostra esse livro aqui. Meu Deus. Olha, tá vendo gente? É que uma wife reactivou. Deu um franqueza nas minhas pernas. Peraí. Foi muito engraçado isso. Eu nunca tinha visto. Olha isso como é bonito. Não vai dar pra passar. Eu até mostro que meu coração tá mal pitando. O quê? É muito bonito. É um brilho. A pessoa fica emocionada mesmo. Brilho eterno de um momento silencioso. O quê? Inclusive o nome do livro é Uma Longa Viagem a uma Pequena Planeta Hostil. É bom falar o título do livro. De Beck Chambers. E é muito bonito. É uma coisa meio que de espaço e tem um brilho sensacional. Não vai dar pra ver na câmera, certeza. Não vai dar. Mas o meu, minha gente, meu não fica pra trás. Porque o meu é esta versão maravilhosa de Haruki Murakam publicada pela editora Alphaguara que é toda no degradê. Perfeito, né? Vou dizer o quê? Mais nada. É bonito, né? No caso, eu não sou muito fã dessa aqui, assim, e desses símbolos. Mas, no geral, é uma lição maravilhosa. Todos esses livros maravilhosos que a gente citou aqui vão ter link aqui no box de descrição pra você comprar. Deixe aqui nos comentários qual o livro que você pirou a cabeça no seu olho e olhar. Ou então qual o melhor livro de um gênero que você já leu. Tiro. Na verdade, todos esses são tiros. É, um livro que seja um tiro na sua vida. Um tiro. Porque, né, sempre é bom. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ficar ligado aqui, ó, nas nossas redes sociais. E até mais, valeu. Valeu. Não, mas não tem heróis. Aí como é que pode não ter heróis? Mas um herói que não é exatamente um herói é um herói. E ele é o quê? Não sei. Você perguntou? Ninguém sabe. É, ninguém sabe. Ok.